Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Justino, o mártir. São Justino viveu na idade que nós chamamos de subapostólica, ou seja, São Justino viveu numa época em que havia pessoas que tinham conhecido os apóstolos. É logo a primeira leva de santos, de pessoas que sucederam os apóstolos e nós aqui estamos num momento em que a Igreja está sendo perseguida e martirizada. São Justino nasceu na Samaria, aquela mesma Samaria lá da terra de Jesus, onde Jesus encontrou a Samaritana no Poço de Sicar, e ele foi um leigo. A gente muitas vezes fica procurando o exemplo de santos leigos e São Justino foi um grande leigo, estudioso, podemos dizer que ele era um filósofo, e ele não somente quis crescer no conhecimento da doutrina cristã, que ele considerava a verdadeira filosofia, como também se pôs, se deu ao trabalho de defender a Igreja diante dos imperadores romanos. Ele escreveu as suas apologias ao imperador Antonino Pio, e nessas apologias ele descreve bastante detalhes daquilo que é a vida dos cristãos. É interessantíssimo nós olharmos para as apologias de São Justino e compreendermos que a Igreja nasceu católica. Uma das coisas mais maravilhosas que nós temos nesse leigo é o fato de que ele, ao descrever para um pagão, o imperador Antonino Pio, como é que funciona o catolicismo, a gente vê claramente que aquela Igreja ali que ele está descrevendo, aquilo não é protestante de jeito nenhum. Ou seja, ele não fala que, ah, nós cristãos seguimos a autoridade das Escrituras e a gente carrega a Bíblia de baixo do braço e cada um interpreta do jeito que quiser. Ele não fala isso. Quando ele descreve a Igreja para o imperador, lá no início, na época dos mártires, os primeiros sucessores dos apóstolos, ele descreve uma Igreja plenamente católica. Ele descreve, por exemplo, os ritos sacramentais que nós, católicos, vivemos até hoje. A descrição que São Justino Mártir faz da Santa Missa é uma coisa extraordinária. Eu digo isso para que você entenda que nós estamos aqui diante de um apologista, ou seja, um defensor da fé que depois morreu como mártir. Ele não somente defendeu a fé com estes escritos, com essas apologias, mas ele defendeu a fé com a sua própria vida e derramando o seu sangue. um exemplo extraordinário de leigo para todos nós que nos inspira nestes tempos em que precisamos de centenas, que digo eu, milhares e milhares de justinos. Nós precisamos de leigos e leigas que realmente estudem a doutrina cristã e que, convencidos da doutrina, não somente vejam com a inteligência, a verdade da nossa fé, mas experimentem a verdade da nossa fé através de uma santidade profunda. Sim, porque quando nós nos debruçamos sobre as verdades da fé católica e nós começamos a buscar o conhecimento profundo, nós terminamos tendo um conhecimento experimental. Deus se compadece de nós e nos dá a experiência daquelas verdades que a gente está estudando. E é através dessa realidade, dessa experiência que toca o fundo da nossa alma que nós nos tornamos capazes de derramar o nosso sangue por amor a Cristo. Nós estamos vivendo uma época em que a Igreja está vivendo uma grande apostasia, ou seja, a tragédia que nós vivemos é que os cristãos, os católicos, não estão prontos para o martírio. E já que não estão prontos para o martírio, diante do primeiro aperto que o mundo dá, o negócio já espana e o pessoal larga a fé e apostata. Então, antigamente, para que os cristãos, os católicos apostatassem, abandonassem a fé, traíssem a Jesus, precisava de ameaças físicas, precisava colocá-los na cadeia, torturá-los, etc. Hoje não precisa de muita coisa, não. Basta a ameaça de excluir do Facebook ou de alguma rede social, basta a ameaça de que meus amigos vão olhar para mim de cara torta, que o sujeito já espana e já larga a fé, já muda de opinião e já se conforma ao mundo moderno. Ou seja, nós vemos hoje em dia, infelizmente, uma multidão de leigos e leigas que, diante das verdades católicas e das falsidades e mentiras do mundo, alegremente entregam as verdades ideologias católicas e abraçam as coisas do mundo. Ideologias como ideologia de gênero, relativismo religioso, indiferentismo, relativismo da verdade, uma moral sexual laxa, etc. Tudo isso é o caminho que as pessoas estão abraçando e apostatando. Então, nós estamos vivendo a grande apostasia. Essa grande apostasia acontece desde o mais pequeno, fiel, até pessoas ilustres e importantes do clero. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos porque nós não temos gente do calibre de São Justino, ou seja, pessoas que verdadeiramente se puseram a estudar como Justino, que era um grande estudioso, um filósofo de verdade e que verdadeiramente não somente quis conhecer as coisas, mas saboreá-las por dentro e fazer esse conhecimento experimental da verdade e tornou ele capaz de derramar o seu sangue para testemunhar a verdade da fé. Então, que São Justino, de lá do céu interceda por nós e nos dê a graça, a graça de verdadeiramente experimentarmos as verdades que ele defendeu, defendeu com seus escritos e defendeu com seu sangue, para que também nós sejamos dignos, verdadeiramente dignos das promessas de Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.